Quando o Miúto Lito enrompeu pela casa, feito bola de futebol a entrar na baliza do 1º de agosto, como ele gostava de ver no estádio da Cidadela, a mãe assustou. O que passa? O que passa? Eram tempos difíceis. Qualquer notícia podia trazer uma tragédia, qualquer corrida podia significar perigo, qualquer grito poderia significar agonia. Esse país é bué, mãe. Esse país é bué. É, toma fefa, bem conhecidos, entusiasmos, repentinos do filho pelo país, aprendidos nos livros da escola.